1, 2, 3, 5, 4 Hummm... Por que tem elefantes aqui? Não aceita? Acho que o Trovão devia saber disso É Você conta pra ele? Não Por que? Porque não Tchau Ai Então você quer contar? Sim Trovão! O que? Tem elefantes aqui E daí? Bom O pai é isso que eu pedi pra mim te avisar Por que? Não sei, pergunto pra ele Ai que preguiça que eu tô de andar O que você quer que eu faça? Vai lá e expulse Fala assim, ó Sai daqui Nem olha pra mim Nossa, são mini elefantes E não sabem falar Vocês que não saírem daqui Vocês vão enfrentar a nossa fúria Eu posso ser baixinho Mas eu sou forte O que é isso que eu estou fazendo? Foi mal Vocês vão sair desse território agora Se não Ai Se não isso A gente não vai sair daqui Não vamos, não temos pra onde ir E eu não tô bem aí Grosso De gado Você vai sair daqui? Não Não podemos resolver isso De outro jeito É que eu tô com preguiça De fazer muita coisa hoje Come então Alice, você vem aqui Mostra seu poder feminino O que? Poder feminino Pra ver se eles saem daqui Pode por favor Deixar nós Cigamos aqui e ir embora Em troca de que? Trovão, em troca de que? Eu preciso ir lá Dá um jeito Eu não sei o que é ele Então Pega qualquer coisa que vocês quiserem Queremos ele Porra, por que eu? Ah, então pode ser Não, não pode ser não Pode ser assim Escuta aqui Escuta aqui Se vocês me levarem Quem é que vai ser o marido Da Água Branca? Ah, a gente arranja outra coisa Eu já disse que não Eu já disse que não Fazer um legal Ai Ai Eu damos um zoom então O que você tá fazendo? Eu sou um peixe fora d'água Você é um cavalo Eu sou um peixe Um cavalo Um peixe Você é um cavalo Peixe 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 Veixe Peixe 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 Que coisa chata Obrigado.